7 horas, 7 horas, enquanto agora minha diretora, 7 e 17 na Paraíba. 7 e 17, e atenção Paraíba, a insegurança tem mesmo feito muitas vítimas em todo o estado. Na capital, trabalhadores de vários setores tiveram que mudar a rotina para se adaptar a essa nova realidade. Presta atenção, o cidadão de bem tem que se adaptar à realidade da violência em todos os quatro cantos da Paraíba. São Tiago, tem detalhes dessa história na tela, para a minha Paraíba inteira. Vê! A sensação de insegurança incomoda quem trabalha, estuda ou mora no centro da capital. O risco de ser vítima da violência é constante. Na Avenida Camilo de Holanda, este estabelecimento foi arrombado com poucos meses de funcionamento. Prejuízo maior, vidraça, o cara quebrou a porta toda, vidraça, computador, igual eu te falei. E está longe de ser um caso isolado. Toda hora tem vizinho reclamando, a gente tem um grupo no WhatsApp, aluno nosso foi assaltado aqui na frente. Por isso foi preciso arcar com os prejuízos e fazer investimentos em segurança particular. E as queixas são bem frequentes no centro da cidade. Está acontecendo muito roubo de cargas, né? E o pessoal está tendo muito prejuízo, as grandes lojas têm muito prejuízo, né? A situação já gerou solicitação de reforços na segurança do estado. Mas como não houve resultados, a Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa pediu apoio ao Ministério Público Estadual. A insegurança também tem afetado até serviços básicos, como a coleta de lixo. Mandaram descer do caminhão dizendo, olha, não deu uma de doido não, bota a mão na cabeça e cadê a carteira, celular, passando tudo pra cá. Aí o boto entrou na cabine, o caminhão deu uma, em geral, lá pra ver se tinha alguma coisa. Não tinha nada e ele pegou, levou o celular. Em seguida mandou vir deitar lá de lado da máquina, já tinha bem uns cinco deitados lá, seis. Vários motoristas já registraram boletins de ocorrência por conta de roubos e assaltos na região. Dá medo, dá medo. Todo dia que a gente sai, é logo quando a gente, na garagem, fica comentando. Agora, passaram duas vezes lá na estrada do Ateu, que é perigoso mesmo. E no inverno, principalmente. A polícia militar entende a situação de medo vivida pelos condutores todos os dias. É um local de mata, é um local de difícil acesso e é passagem também para o município de Santa Rita, que é a zona rural. E nós, por mais que a gente procure alguma forma de trabalhar para evitar que esse assalto aconteça, mas o meio e as condições do local é contra o nosso trabalho. O que é que está levando o Brasil a essa situação? Porque nós temos uma crise neste país. E eu ouvi o depoimento do general que comanda a intervenção no Rio de Janeiro. Eu ouvi um depoimento do ministro da Segurança, Raul Júlio Guimarã. Foram três pontos que, se nós analisarmos, vou dizer a vocês. O general disse que o Brasil vive uma crise ética e moral em todos os aspectos. A ética e moral quando, por exemplo, um policial desça o seu mistério de defender a população para defender, para enveredar pelo caminho da criminalidade. A ética e moral, como um integrante do poder judiciário, se prontifica a vender sentenças, a trabalhar para o crime no judiciário. A ética e moral quando aqueles políticos que são responsáveis por defender o interesse da população, defendem o interesse de si próprio e esquecem de toda aquela sua responsabilidade com a nação a qual ele representa. Ética e moral é isso. Quando um médico se nega a atender uma pessoa só porque o seu horário de plantão já está passando em 10, 15 minutos, não atendam mais ninguém. Isso é crise ética e moral nesse país. Ética e moral é a principal delas. Quando você que está em casa sai de sua residência para dar um voto a quem foi na sua porta de madrugada lhe comprar com uma cesta básica ou com 100 reais. Aí me vem o ministro Raul Jugma da Segurança, que em uma frase diz tudo. Em pouco tempo o Brasil vai se tornar totalmente refém do sistema penitenciário. Isso é a admissão. Quem está admitindo isso, essa possibilidade negra para um futuro não muito distante, porque em 2025 nós teremos no Brasil mais de um milhão e meio de encarcerados. E o nosso sistema penitenciário não está preparado para isso. Ou seja, o ministro está avisando hoje, sete anos antes, de que o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar refém do sistema penitenciário, que hoje serve de fortaleza, de segurança para os grandes líderes do crime organizado no Brasil. E o terceiro e último ponto dessa história. Quando eu vejo um camarada como o da Atena, um homem respeitado da comunicação brasileira, desistir de concorrer a um pleito eleitoral pelo Estado de São Paulo para ser um bom representante da boa política, da renovação da política do Brasil em Brasília. Quando eu vejo isso, e aí eu conversando ontem com o meu companheiro Fábio Araújo, nos lembramos da frase de Mahatma Gandhi, que diz que o que me preocupa não é o barulho dos maus, porque eles já são maus, mas é o silêncio dos bons. Quando uma voz como o da Atena se nega a ir tentar representar o povo em Brasília, esse silêncio é que me preocupa. Então não adianta todo aquele estardalhaço no programa que ele faz em Rede Nacional, se ele não tem coragem, a partir dele, de buscar um mecanismo de defender o interesse coletivo da sociedade. Então, meus amigos, esse é o grande problema da sociedade. Os três pontos que eu falo para vocês, a ética e a moral, essa crise ética e moral que campeia no Brasil de canto a canto em qualquer esfera da sociedade. A admissão por parte do ministro da Justiça, que diz que seremos reféns do sistema penitenciário num período não pouco tempo, não tão grande, se nós não resolvemos o problema agora, para já, para ontem, e essa questão do silêncio dos bons. Confira agora outros destaques. O que é isso?